Você chegou em mim Como a primavera Que chega ao jardim Quando a flor menos espera Mexeu com minha mente frágil Balançou a minha estrutura Deixou sua foto pintada Dentro da minha moldura E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você Com você E o meu coração carente E um tanto infantil Viu você bater na porta De inocente se abriu E atiçou em minha mente Um fogo que eu não conhecia E eu te amei tão diferente De um jeito que nem eu sabia E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você 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 Com você